Bom dia, gente! Mais uma vez, obrigada! Não vou mostrar dente feio hoje, não, tá? Bom, ontem a gente conversou um pouco sobre a excelência no atendimento, em como falar com o cliente, como tratá-lo bem, como fazer com que ele se mantenha com vocês. E hoje eu venho aqui, na verdade, apresentar a NetCell porque eu quero conversar com vocês em como esse cliente vai chegar até você para que aí, sim, você tenha, possa ter essa manutenção dessa excelência no atendimento. E para que você possa ter uma excelência no atendimento, você tem que ser excelente para ele poder chegar até você também. Então, essa é a nossa proposta. Como o meu pai falou, quem estaria aqui seria o Eduardo, porém, a NetCell, eu faço parte dela também, a gente sempre diz que nós somos realmente um time, uma equipe, e a NetCell, eu vou apresentar para vocês aqui, para que vocês também possam fazer parte disso e entendam o porquê que a gente acredita que seja tão importante trazer isso aqui para vocês. A NetCell, ela é a primeira plataforma de geração de leads em rede para a sua empresa. Eu vou falar na linguagem de vocês o que essa frase aqui quer dizer. Ontem a gente conversou muito sobre falar a linguagem, e, então, hoje eu venho falar aqui com vocês sobre essa linguagem. Bom, a gente sabe que, para o cliente contratar o seu serviço, hoje a gente precisa de marketing, a gente precisa chegar até o cliente de alguma forma, mas eu conversei com vocês ontem e falei que 98% em torno estão chegando até vocês por meio de indicação. E o que é a proposta da NetCell? É utilizar essas indicações para o cliente certo chegar até a empresa certa. Então, quando a gente olha aqui como o seu cliente contrata o seu serviço, e isso eu quero dizer de todos os serviços, de todas as áreas, não só da contabilidade, mas passando pela área da saúde, na contabilidade, no direito, enfim. Você precisa primeiro ter um cliente em potencial que toma conhecimento do seu tema. Então, existe uma pessoa que precisa do seu serviço, e como a gente conversou ontem, a gente sabe que muitas, na verdade, a grande maioria das pessoas precisam de um contador, pelo menos aqueles que vão abrir, que têm empresa, autônomos, enfim. Eles precisam de um contador, então, você tem ali um cliente em potencial que vai tomar conhecimento do seu tema. Após isso, ele precisa reconhecer que ele precisa de você. Lembra que eu falei ontem que isso aqui é o dever de casa de vocês? Fazer com que o seu cliente entenda por que ele precisa de você. Então, você precisa que a pessoa reconheça a necessidade e o problema dela. E, após isso, ela vai começar a demonstrar interesse em uma solução. Agora, ela sabe que tem um problema, ela precisa demonstrar esse interesse em resolver esse problema. Após isso, ela vai comparar e avaliar alternativas, para que, no fim, ela possa proceder com a compra. Agora, trazendo isso para a realidade, com um exemplo, vou trazer mais uma vez a minha realidade da odontologia. Chega um paciente para mim e fala assim, doutora, quero colocar a faceta no dente, deixar os dentes bonitos, fazer só a parte estética. Vou gastar 20 mil reais de faceta, doutora. Só que eu, Renata, não faço faceta. Digamos que o Renata só tira o cárie. Só preciso do paciente que tem cárie, porque a minha especialização é em dodontia, e eu só tiro o cárie. E aí, esse cliente vai até mim. Concordam comigo que o mundo inteiro que tem dente é um cliente potencial para mim, como dentista? É, não é? Então, está. E aí, ele chega até mim. E aí, ele fala assim, eu quero colocar faceta, e eu penso, putz, mas eu não faço faceta. Mas, espera aí, ele é um cliente em potencial. Então, eu vou avaliar o caso dele, vou conversar com ele e vou ver se ele tem alguma cárie. E aí, tudo bem, eu vou lá, avalio, quando eu vou ver, ele tem uma cárie, eu preciso tirar essa cárie. E aí, eu vou chegar para ele e vou mostrar para ele que ele tem um problema, que ele tem uma necessidade do meu serviço. Então, eu chego e falo, ó, seu fulano, você quer fazer faceta, mas eu não posso fazer faceta, parte estética, se você não tem saúde na boca. Então, a gente precisa, primeiro, arrumar essa cárie. Então, a partir de agora, ele está reconhecendo que ele tem um problema e que ele precisa de mim. E aí, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a demonstrar interesse nessa solução. Ele vai pensar, poxa, então, se eu tenho uma cárie, eu preciso resolver. Que forma que eu vou resolver isso, então? E aí, eu falo para ele que ele precisa fazer uma restauração, enfim. E ele vai falar para mim, tudo bem, doutora, mas deixa eu olhar direitinho, deixa eu pegar umas outras opiniões, deixa eu ver como é que faz. Eu vou comparar aqui o seu orçamento e vou ver se realmente é isso que é o melhor para mim nesse momento. E aí, ele vai lá, ele vai comparar, e aí ele vai começar a ver, vai entrar na internet, vai falar com as pessoas e elas vão começar a falar para ele que é bom, que a nossa equipe é muito boa, que eles confiam, que eles indicam. E aí, o que ele vai fazer? Bom, então, agora, já que todo mundo falou para mim que é bom, então eu vou proceder com a compra. Então, ou seja, eu peguei um paciente que antes não seria um paciente meu, mas era um cliente em potencial, e transformei ele em um cliente em potencial. Concordam comigo? Fiz isso daqui tudo para mim na parte da Odonto, isso daqui vai tudo também para vocês na parte da contabilidade. E, só para que vocês entendam, não, daqui a pouco eu falo. Então, esse aqui seria o passo a passo disso. Porém, durante todos aqueles processos, o seu cliente vai buscar uma coisa, informação. Ele vai buscar a informação do momento em que ele pisou lá no seu escritório, na hora em que eu falei para ele que ele tem uma cárie e que eu não posso fazer faceta em dente com cárie, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na internet e vai procurar. Deixa eu ver se essa informação é verdade. Se eu realmente tenho que tratar o dente primeiro. Aí, depois, ele vai falar. Está bom, é verdade. Agora, deixa eu ver se eu preciso fazer o procedimento que a doutora me falou. Então, ele vai buscar a informação em todos os momentos. A mesma coisa com a contabilidade. Se você chega para o seu cliente e fala Cliente, olha só, você precisa... Digamos, peguei um recém-formado em odontologia e quer abrir um consultório. E aí ele chega para vocês e fala assim Ah, eu quero abrir um consultório, mas eu vou abrir uma empresa sozinho. E aí você chega para ele e vai falar Olha, seu fulaninho, tudo bem, mas para você poder fazer, ter um consultório, ter a empresa que você quer e tudo, você precisa do nosso serviço, porque a gente vai abrir a sua empresa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. O que é a primeira coisa que ele vai fazer? Espera aí, deixa eu ver se é verdade mesmo. Ele vai entrar no Google e vai colocar Precisa de contador para abrir empresa? Aí ele vai começar a procurar. Aí depois ele vai colocar, lá no Google também, Posso abrir empresa sozinho? Eu realmente preciso dos serviços que estão me oferecendo? É isso que ele vai começar a procurar. Só que hoje a gente sabe que a gente tem um milhão de lugar para poder caçar essas informações. Hoje, rede social, mídia social é o que não falta. Só que o que acontece? Onde que o nosso cliente, o nosso paciente, mais procura e mais confia nas informações? Em quem tem informação de verdade? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês da minha vida real. Estava eu viajando, estava lá em Portugal, meu namorado, e aí a gente foi almoçar, era quatro horas da tarde, estava tudo fechado, e tinha um restaurante lá. Devia ter uns três restaurantes abertos. Falei, não, vamos almoçar aqui. Na hora que eu sentei no restaurante, eu parei e pensei e falei assim, poxa, tinha uns nomes esquisitos lá dos pratos. Eu falei, vou entrar na internet e procurar esse restaurante e ver se tem foto desses pratos aqui. E aí entrei em um site, vocês devem conhecer, o TripAdvisor, onde os próprios clientes, as próprias pessoas que vão nos lugares, colocam lá fotos e informações e dicas e o que ele acha daquele lugar. E aí entrei no TripAdvisor e fui procurar. Na hora que eu cliquei no TripAdvisor, que eu coloquei o nome do restaurante, a primeira coisa que apareceu na minha frente, o primeiro relato, fujam! Eu falei, meu Deus do céu! Comecei a procurar e estavam lá. Nunca comam aí, pior lugar, não sei o quê. Gente, era só decadência. Na hora, eu fechei o cardápio e falei, vamos sair daqui, vamos embora. Aí a moça lá do restaurante, não, mas fica, por favor, pelo amor de Deus, eu faço, eu vou ali na cozinha, você vem comigo. Falei, moça, eu não quero. Por quê? Porque quem me deu a informação de que lá era ruim foram os próprios consumidores. É quem indica. Ou seja, é o seu cliente. Seu cliente não indica, vocês? São eles que estavam lá. Era a informação deles que estava lá para mim. E aí, o que a gente começa a fazer, então, hoje? O cliente, o potencial cliente de vocês, ele vai procurar onde? No WhatsApp, nas pessoas que são próximas a ele. Ele vai entrar no Instagram dele, vai olhar lá as pessoas que ele segue e vai ver se alguém já indicou, se alguém conhece aquele serviço. Então, é lá onde ele vai procurar. Ele quer informação de pessoas de verdade. Porque concorda comigo que é muito fácil. Por exemplo, a Vector chegar para mim e falar você precisa do meu serviço para poder abrir uma empresa. É muito fácil eu entrar no site da Vector e ele vai estar lá falando o porquê, a importância que é abrir uma empresa com eles e não sei o que, nananã. Beleza. Ele quer vender o negócio dele. Ele vai falar sobre isso. Agora, é diferente se eu entrar no meu Instagram e aí uma pessoa que é cliente da Vector postou gente, olha que legal. Fui lá na Vector e recebi isso daqui. Eles me responderam isso, tiraram a minha dúvida daquilo. Eu confio muito mais. Vocês também, acredito. Então, para a gente concluir essa venda do nosso serviço uma vez que agora eu já sei que ela existe já sei que eu tenho uma necessidade desse serviço a gente precisa de quatro pontos principais. O primeiro, a gente precisa então de uma pessoa que precisa do seu serviço então é uma pessoa que precisa daquilo que você oferece. precisamos de uma empresa que preste esse serviço precisamos de pessoas que irão indicar e reforçar a confiança para outras pessoas a respeito do seu serviço e precisamos de uma pessoa que tenha interesse real em contratá-lo. Então, a gente tem esses quatro pontos aqui quatro bases principais. Com isso, a gente acaba de falar agora na linguagem da NetSell na linguagem do marketing digital na linguagem desse povo novo que fica falando um monte de coisa esquisita em inglês que a gente não entende nada. Porque eu acredito que vocês muitos de vocês já ouviram falar de leads leads, prospect, seller mas eu pergunto, todo mundo, se eu perguntar aqui todo mundo vai saber levantar a mãozinha e me dizer o que é cada coisa? Então, o que eu quis trazer primeiro para vocês? O que são esses nomes que muitas das vezes a gente não entende? O que é um lead, então? É essa pessoa que precisa do seu serviço ela precisa do seu serviço ela já é um lead é um cliente em potencial um cliente que ele pode chegar até o final lá finalmente do seu contrato para a partir dali você fazer aquela excelência também de atendimento. quem é a empresa que presta o serviço? Você Então, vocês sabem melhor do que eu disso daqui quem são as pessoas que irão indicar e reforçar a confiança de outras pessoas para contratarem o seu serviço? São os sellers em inglês, trazendo para o português significa vendedores e quem são a pessoa que tenha real interesse em contratar o seu serviço? Os prospects Então, um lead é aquele que assim Ah, eu entrei aqui nesse site dessa empresa de contabilidade e eu coloquei meu nome aqui e o meu telefone porque eu quero ver eu vou deixar eles terem os meus dados para eles entrarem em contato comigo e me apresentarem ou seja, é um cliente em potencial e um prospect é aquele que sabe o que ele quer ele já se conhece tudo disso ele já teve todo aquele passo a passo e ele está a um passo de fechar o contrato com vocês E por que a gente fala sobre gerar leads ao invés de simplesmente vender direto? Ah, vou chegar lá na minha rede social e vou lá colocar eu faço imposto de renda Por que a gente tem que gerar leads e não só vender o nosso produto? Lembra que eu falei ontem sobre a diferença de vender produto e vender serviço? O serviço de vocês começa aqui começa antes do cliente saber que ele precisa de vocês Lembra que eu falei ontem? Comecem a passar a informação de forma que o seu cliente nem saiba que ele tem aquela dúvida e aí ele realmente começa a ser explicativo E tem um estudo que mostra que o momento de compra do mercado ou seja, o momento que o seu cliente quer fechar, quer chegar lá e falar eu vim aqui para fechar esse serviço 3% das pessoas estão comprando agora 3% da população chega até você e fala eu sei que eu quero, estou aqui e vou comprar o seu serviço Outros 6% a 7% estão dispostos a ouvir o que você tem a dizer Outros 30% não estão pensando nisso Outros 30% acreditam que não estão interessados E outros 30% realmente não estão interessados E aí eu pergunto para vocês Imagina que você está no meio de um estádio lotado cheio dos seus potenciais clientes e você tem a oportunidade de falar para todos eles por alguns minutos sobre a sua empresa O que você falaria? 90% das pessoas chegariam e fariam o quê? Ah, eu estou aqui e vou eu estou aqui e meu serviço é muito bom a gente é muito bom a gente é sensacional eu faço isso, isso, isso começa a falar muito de si começa a falar muito do seu produto porém, se a gente voltar naquela pirâmide a gente vai ver que 90% vão fazer o quê? Levantar e sair porque só 7% a 10% estão interessados a ouvir ou dispostos a ouvir então, qual que é o nosso objetivo aqui? Se a gente pegar agora pelo menos uma pessoa de cada meio de cada círculo dessas pessoas do estádio e elas chegarem ali e começarem a falar a língua de cada pessoa que está ali então, começar a falar exatamente o que aquelas pessoas querem ouvir porque eles vivem o que vocês têm para oferecer a gente vai ter então 100% pelo menos escutando vocês e esse é o objetivo da NetCell porque não é difícil concluir que quanto mais a sua empresa puder contar com a ajuda de outras pessoas que indiquem e ofereçam suporte e confiança para guiar o seu potencial maiores são as chances dele escolher a sua empresa no final ou seja, se a gente tem mais e mais pessoas falando a linguagem umas das outras do mundo inteiro indicando e confiando em você maior a chance desse cliente chegar até você e os principais desafios na geração de leads alguns estudos mostram o primeiro e principal é a falta de recurso nas equipes então, muitas das vezes a empresa quer investir no marketing digital e no marketing marketing, marketing porém, o que ele faz? ele começa a pegar apenas o seu próprio marketing o seu próprio público que já te conhece e começa a investir nisso ao invés de ter realmente pessoas para poder alcançar em larga escala então, a gente começa a pensar que a gente tem que alcançar pessoas em um orçamento reduzido para chegar em um lead qualificado em uma pessoa que realmente tem interesse em comprar o seu serviço porque não adianta você chegar todo mundo é cliente em potencial mas vocês concordam comigo que se eu pensar que eu só tiro carie de dente o meu lead qualificado o meu principal lead meu principal cliente não vai ser um cliente sem dente porque não adianta eu chegar em um cliente sem dente e falar que eu tiro carie eu posso chegar em um cliente sem dente e falar que eu coloco prótese mas que eu tiro carie não então, esse é o objetivo da NetSell fazer com que os clientes certos cheguem até as empresas certas então, como que a gente faz? a gente faz uma geração desses potenciais clientes em uma rede vocês são a rede de contadores de contabilistas então, vocês sabem a importância de se estar em uma rede e a gente faz com que cada vendedor possa ser a melhor forma de captação para o seu cliente então, a gente começa a alcançar uma alta escala ou seja, a gente começa a chegar em todas as pessoas que tem internet no mundo com um baixo investimento e uma alta qualidade porque ninguém indica aquilo que não é bom e quais são os diferenciais então? nós temos essa tecnologia que ela automatiza todo o processo de indicação então, vocês começam a saber de onde partiu o cliente até onde chegou o cliente se ele realmente fechou o serviço se ele não fechou nós temos filtros que direcionam os melhores leads como eu falei eu não vou pegar um paciente sem dente para um dentista que só tira a carie a mesma coisa para vocês a gente vai colocar apenas pessoas que realmente têm interesse que podem fechar esse serviço para as empresas de contabilidade e nós temos os sellers que é isso que é o principal ponto também que eu quero chegar que são o que? se eu indico a Vector é porque eu confio na Vector concordam? só que hoje eu não recebo nada por isso eu posso chegar a indicar e eu não receber nada por isso eu posso chegar a indicar uma clínica odontológica e não receber nada por isso porém os sellers eles são os vendedores e eles são eles recebem porcentagem daquilo que eles mandam para vocês vocês já devem estar acostumados com esse tipo de serviço de passar porcentagens enfim não sei na parte da contabilidade se vocês já são acostumados com essa realidade porém esse é o objetivo com que um vendedor que já indicaria o seu serviço de qualquer forma ainda ganhe dinheiro com isso ou seja você pode ser empresa e você pode ser seller você foi naquele restaurante você indicou aquele restaurante você se torna um seller hoje o que a gente vê muitas blogueiras que o pessoal fala assim blogueirinha tem uma Adriana Santana gente que ela é uma ex-BBB que ela é uma das maiores sellers que eles falam por quê? só que no meio de blogueiras por quê? chegam um salão de beleza e falam Adriana vem cá que eu vou pintar seu cabelo e aí ela sai dali e eles falam não vou te pagar você não precisa pagar nada mas a gente também não vai te pagar nada enfim ela gosta tanto do serviço que ela chega na rede social e fala gente pintei meu cabelo com fulano em tal lugar hoje os estudos dela da empresa dela já mostram que o que ela fala em 24 horas normalmente o contrato os estoques acabam de tanto que ela vende por ela indicar só que hoje beleza ela ganha porque ela é blogueira ela vive disso mas hoje se você indicar alguma coisa no seu Instagram você provavelmente não vai ganhar nada pela NetSale já é o contrário o que a gente quer é justamente com que todas aquelas pessoas que indiquem também possam receber com isso e esse pagamento dessa comissão ela é feita somente após a venda do lead então um resumo de tudo nós pegamos os leads mais qualificados então utilizando esse poder de indicação a gente consegue o contato certo para a empresa certa nós mobilizamos uma rede inteira de vendedores no Brasil inteiro para poder conseguir esses leads e ajudar vocês na área comercial e a empresa só paga comissão no êxito ou seja ela só paga se ela realmente efetuar a venda então as principais funcionalidades da NetSale é fazer esse engajamento de vendedores em que todos vão comprar a sua briga vão falar por você vão falar no seu nome ter um relatório de métricas de performance onde a gente vai conseguir passar para vocês tudo aquilo que a sua empresa tem realmente alcançado nesse meio fazer integração com empresas de mercado fazer segmentações redes de indicações e fazer o branding da sua empresa fazer o marketing também da sua empresa essa questão e como que funciona hoje você entra no site se cadastra e cria a sua campanha de vendas então é como se por exemplo a Vector chegasse e falasse assim vou fazer uma campanha de vendas uma promoção especial só para dentistas serem formados se querem abrir uma empresa e com isso eu vou resolver então criei essa campanha criei o meu produto e o meu serviço defini o perfil do meu cliente e a própria empresa define o valor da comissão que vai pagar para o seller aí eu decido que 5% dessa comissão vai para quem indicar a Vector nesse ponto depois disso a gente gera um link onde esse link dessa campanha vai ser compartilhado em todas as redes então rede social em whatsapp em tudo com isso a gente consegue inclusive alcançar muito mais pessoas conhecidas porque a gente que está mandando vocês estão mandando esse link quanto mais pessoas acessarem mais indicações de leads sua campanha terá a sua equipe comercial recebe então todo um relatório de todos os leads já bonitinhos daquelas pessoas que tem o interesse de chegar até a sua empresa e pronto agora é só a sua empresa efetuar a venda e fazer aquilo que a gente conversou ontem de excelência no atendimento tá bom e quanto que isso custa Renata para mim para minha empresa qual o valor do meu investimento nisso ele pode ser gratuito tá bom então vocês estão conhecendo a empresa a gente sempre fala que o plano gratuito para quem está conhecendo é muito bom porque você vai entrar no site você se cadastra cadastra a sua empresa e você pode já criar uma campanha então você cria uma campanha específica então para esses alunos de odontologia você recebe até 10 leads por campanha então recebe até 10 potenciais clientes por campanha sua campanha dura 15 dias só que a gente coloca um usuário da sua empresa para poder fazer tomar conta dessas campanhas e faz essa integração com esse mercado e esse plano ele é gratuito ele não tem nenhum custo tá bom e você define qual porcentagem vai pagar para o seu seller e o plano full que ele custa 399 reais por mês você cria quantas campanhas você quiser então você pega a sua empresa e divide em 3 times o time A vai ser para dentistas e sem formados o time B para restaurante o time C para outra coisa enfim você cria quantas campanhas você quiser você tem leads ilimitados então quem chegar até a gente com interesse na sua empresa essa pessoa vai chegar até você também tem as suas campanhas não tem prazo para terminar você define a validade delas a quantidade é ilimitada de usuários então se você tem várias equipes para poder estar falando para poder estar fazendo essa campanha você pode ter quantas pessoas quiserem criando campanhas por você e tem a divulgação exclusiva para toda a rede e um suporte dedicado então a gente indica que vocês possam começar a desfrutar dessa dessa rede agora de todas as vantagens dessa plataforma até porque você não paga nada para fazer isso então você pode se cadastrar como empresa ou como seller mesmo tá bom e começar a ganhar de todas as formas então eu Renata não sou a idealizadora disso esse é o Eduardo e essa é a Tatiana e é por conta dela que que ficou teve um probleminha de saúde e o Eduardo não conseguiu vir mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês pelo menos 10% do que ele traria eu confio de olhos fechados na empresa confio de olhos fechados neles dois eu sou a primeira cliente de Brasília deles e eu falo com todas as propriedades possíveis que eu confio de olhos fechados mesmo lembra aquilo que eu falei ontem que se todo mundo me tratasse os clientes como o meu pai me trata na Vector eu tenho certeza que seriam os melhores a melhor empresa de todas a mesma coisa na NetSell isso eu garanto para vocês que todos os clientes da NetSell são tratados como eu sou tratada lá então aqui fica o contato dele espero que vocês tenham pelo menos conseguido entender um pouco do que a gente quis passar para vocês e qualquer dúvida ele também está à disposição aqui nesse número de WhatsApp esse valor que está ali que está no primeiro tem o negócio da quantidade de dias que no site está 30 acho que a apresentação aí está 15 mudou? sim, sim é 30 dias agora é isso passou para 30 esse plano de 399 que está no site eu tinha conversado com o Eduardo ele ia fazer um valor diferenciado para a rede a gente não chegou ainda a definir o valor mas ele disse que iria fazer um valor diferenciado para todos da rede que quiser fazer adesão então a gente iria negociar com ele como é que seria essa forma de identificação e o valor também qual que ia ser aquele plano fundo isso ele vai como ele que estaria aqui até para poder fazer esse acordo e tudo então essa parte de venda realmente ficou para poder ficar definida para poder ser repassada a vocês posteriormente porque o meu objetivo era mais apresentar o que é a plataforma e como vocês podem se ganhar com isso mas realmente a parceria junto à rede ela tem outras outras qualidades e outros bônus que não tem normalmente os demais clientes então é realmente diferencial essa parceria com a rede o Carlinhos já está até aqui querendo fazer para certificado digital é exato gente para vocês terem uma ideia eu já ganhei dinheiro só por indicar outras empresas que eu normalmente indicaria então assim a gente realmente vê que é uma plataforma e é uma forma muito fácil mesmo de ganhar dinheiro em todas as áreas tanto para a empresa quanto para o vendedor único digamos assim e é isso espero que eu tenha conseguido falar pode falar o presidente se eu queria colocar em votação uma campanha fora eles é e fica Renata quem aprova por favor por favor se manifestar obrigada obrigada gente obrigada eles é pode deixar o recinto por gentileza gente muito obrigada bom dia agradecer a Renata parabenizá-la pela pela palestra ela é bem assim antes que você fale deixa eu só complementar aqui o pessoal fala nossa Renata faz isso faz aquilo cheio de coisa ela tem uma empresa também que faz casamentos no exterior aqui eles estão querendo renovar votos com a esposa ela organiza eventos casamento exterior está com um agora em Cancun para a Itália então se você quiser fazer uma surpresa para a tua esposa mais barato e ela organiza tudo então está aí mais uma parabéns mais uma vez show muito bom E aí